De acordo com o último censo do IBGE, existem hoje no Brasil mais de 800 mil indígenas. E pessoas que trabalham para promover o bem-estar e a defesa das comunidades indígenas foram agraciadas com a Medalha do Mérito Indigenista. A Medalha do Mérito Indigenista é uma homenagem a quem se dedica a melhorar a vida dos indígenas que vivem no Brasil. Nesta edição, 26 pessoas foram agraciadas, entre elas os ministros da Segurança Institucional, Augusto Heleno, da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e o presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, foram destacados os avanços na proteção dos direitos dos indígenas, principalmente durante a pandemia. No total, já entregamos mais de 1 milhão e 300 mil cestas básicas em aldeias de todo o país, superando a marca de 27 mil toneladas de alimentos distribuídos. Destinamos mais de 70 milhões para ações de fiscalização em terras indígenas. Como resultado da atuação firme do governo federal, foi constatada uma redução de 22,75% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal. Só em 2021, a Polícia Federal realizou inúmeras operações no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento, queimadas, invasão de terras protegidas. Segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil tem pouco mais de 817 mil indígenas de 305 etnias, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil habitam zonas urbanas. A região norte é a que concentra o maior número de indivíduos. As terras indígenas ocupam cerca de 11,6% do território nacional. Tenho certeza que, ao longo dos últimos três anos, nos aproximamos muito, mas muito mais que em tempos anteriores. Nós queremos ao nosso lado. Queremos que vocês façam em suas terras exatamente o que nós fazemos na nossa.